Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo, então hoje eu vou falar sobre... Não, não sobre ela, eu vou falar sobre isso, o que ela tem, é, então primeiro você está pensando que quem é ela, primeiro coisa eu não conheço, quem é ela, tá, somente eu queria explicar a você, eu coloquei as fotos, então aqui o que ela deixou, esse tipo de roupa, porque ela deixou assim, então primeira coisa, quanto que o indiano na casa usa esse tipo de roupa, então deixa assim, um pouco até o nariz, tá, então isso que chama é Gungat, o que? Gungat, que deixa a roupa assim, então se você vai ver alguns vídeos de indianas, então você vai ver que ela está deixando assim, então por que ela está deixando assim? Se ela está fazendo comida, ela está deixando assim, se ela está andando na rua, ela não queria mostrar rosto, então se alguém, sogra está em frente dela, ela não vai mostrar rosto, então se sogro também está em frente dela, ela não vai mostrar rosto, mas quando ela vai mostrar rosto? Ela vai mostrar rosto quando ela está sozinha, assim, então vocês pensando que porque ela está deixando assim, tá, isso que eu vou explicar a você hoje nesse vídeo, então vamos começar esse vídeo? Então antes de começar você tem que fazer like, aqui, like significa isso, tá, então deixa like porque esse assunto é muito interessante, então é a cultura de Índia que ainda ninguém explicou no YouTube, se você vai buscar, ninguém explicou isso, então eu, seu amigo indiano vai explicar isso, que por que a indiana usa Gungat, o que se chama Gungat, tá, vamos começar o vídeo? Então primeiro eu vou dizer significa de Gungat, Gungat significa é que não mostra rosto, tá, então, então você está pensando de a cultura de onde chegou, primeiro eu vou explicar você, essa cultura chegou de Mughal, Mughal como que assim, pessoa de Portugal chegou no Brasil, então assim, Mughal chegou, então vou dizer você como que isso começou, então vou explicar você que Mughal quando chegou, Mughal é igual que como que pessoa de Portugal ficou no Brasil, então ele ficou aí no Brasil por um pouco tempo, então ele vem com algumas culturas de Portugal também, então a pessoa começou a falar português no Brasil, então assim, então quando Mughal chegou, o que é indiano começou, então porque é Mughal que algumas vezes está pegando garota para levando na casa dele, então fazendo alguma coisa errada com ela, então por causa disso, o que o indiano começou a fazer, deixou, não está deixando garota rosto, que se alguém garota bonita, então ele, Mughal pega, então leva com eles, então o que o indiano começou a fazer, ele deixou, não deixou mostrar o rosto, então a indiana colocou o Gungart no rosto, então que ninguém vai saber que ela é bonita, então assim, que ele não está identificando, ele não vai, não tira de um, de outro, de tudo, né, então ele está, como que está andando, então está vendo que ela é bonita, ele pega, então leva, então para isso, que os indianos começaram a colocar o Gungart, isso é o primeiro motivo, mas depois, quando ele saiu também, então isso mudou uma cultura, uma cultura como? Então, como que eu falei no início, no vídeo, que sempre uma garota deixa o Gungart no rosto, porque alguém está em frente dela, ela, quando tira, ela está sozinha, por exemplo, se a sogra está em frente dela, então ela vai colocar por causa de respeito, porque ela respeita o dela, ela respeita o sogro, ela respeita o sogro, então por isso, ela vai deixar o Gungart no rosto, entendeu? Então, isso mudou como? Cultura, mas antigamente, o que estava motivo para cuidar? Que o Mughal, Mughal não pega garotas, Mughal você tem dono, né, que como que a pessoa de Portugal, vem no Brasil, então ele ficou aí, então depois, no 7 de setembro, independente, no Brasil, então assim, então o Mughal vem, então ele ficou na Índia, então eles, para cuidar o indiano, então ele começou a usar o Gungart. Então isso eu queria explicar a você, então se você vai na aldeia também, você vai ver que algumas pessoas, na aldeia, mais pessoas usam Gungart, mas nas cidades não, a pessoa usa tanto, mas na aldeia, se você vai na Índia, vai na qualquer aldeia, vai no Registão, Jebú, então aí você vai ver que assim, garotas estão saindo na rua também, ela não está mostrando, porque ela está respeito a pessoa, isso é um jeito de respeito também, então ele respeita uma pessoa que está mais adulta do que elas, ela mostra o rosto somente que está menos de idade do que delas, mas quem que está mais, ela respeita, então ela não mostra o rosto, então isso é Gungart, isso é parte de Norte, cultura, no Sul, a pessoa não faz isso, somente Nova Delhi, é que está na mais parte, Jebú, Radistão, então Punjab, Himachal, assim que está no mais norte, de pessoa faz isso, se você vai no Sul, Karnataka, Kerala, então, aí a pessoa não usa Gungart, entendeu? então isso que eu expliquei você, eu expliquei cultura de Norte, no Sul, não, tá bom? Então, quando uma indiana vai casar, ela vai usar Gungart no dia de casamento, então, porque ela respeita todo mundo, então ela não vai mostrar o rosto, é por causa de respeito, então, isso é, que você viu muitas vezes no filme, que no casamento, que por que ela está usando assim, tá? Então, isso que eu expliquei você, por que indiana usa Gungart, no casamento também, o que é cultura, então, atrás, o que estava a história de usar o Gungart, então, como que eu mudei, essa, uma cultura, tá? Então, muito obrigado, para tudo que você viu esse vídeo, até aqui, no fim, então, significa que você gosta do vídeo, então, tem que deixar like no esse vídeo, então, deixa comentário, então, se assim, qualquer tipo de cultura, está no Brasil, então, alguma cultura, você também pode compartilhar comigo, no comentário, que cultura você tem, que você gosta de Brasil, então, você gosta, que tipo de, uma cultura, de Índia, então, quero saber, pelo vocês, no comentário, então, deixa comentário, então, deixe, me avisa também, me ensina também, que, sim, tipo de outra cultura, qualquer outra cultura, sobre você pode falar, então, muito obrigado, pessoa, então, para assistir meu vídeo, se você está novo no meu canal, primeiro, vai inscrever o canal, vai no meu canal, veja, aí está bastante vídeo, engraçado vídeo, informação de Índia, então, tudo que eu coloquei, se você está namorando com um indiano, eu expliquei, muitos assuntos, então, vai lá no página, veja, então, se você gosta, vai inscrever esse canal, então, vou fazer mais vídeos para você, porque eu estou recebendo, tanto amor pelo Brasil, então, vou fazer mais vídeos em português, para você, então, muito obrigado, fica com Deus, seu amigo indiano, tchau, tchau, Tchau,